Hi Gorgeous! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é oficial! A gente vai começar a nossa websérie The Best of Orlando Homes E a gente vai encontrar esse casão aqui hoje São mais de 10 piscinas! Alô, não é uma não! São 10! Eu sou muito competitiva! E aí Filho dela, cheguei! Tudo bem rápido! Bora, tem que passar no mar! A gente tem que ir lá! Exatamente! É! Lá no Brasil, ó! É! 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 É!